Uma comitiva do município de Uruçanga, na região sul do estado, visitou a Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira para divulgar a 21ª edição da Festa do Vinho. O presidente da Comissão Central Organizadora, vereador Odivaldo Bonetti, esteve presente. A festa vai ser realizada entre os dias 9 e 13 de agosto, no Parque Municipal Ado Cacetare Vieira, e contará com diversas comidas típicas, apresentações culturais, shows musicais, além do vinho produzido na região. A expectativa é que 100 mil pessoas compareçam à festividade. A festa iniciou em 1984, estamos na 21ª edição, e ela surgiu como uma forma de divulgar o nosso produto, que é o vinho. Então a gente, Uruçanga, foi colonizada por imigrantes italianos desde 1878, e veio na bagagem a cultura do vinho. Então muitas vinícolas, um vinho de qualidade, que temos até o selo de procedência geográfica da Uva Goethe, Vales da Uva Goethe. Então essa é a forma de divulgar o nosso produto principal de Uruçanga, da nossa economia, é a festa do vinho. Dentro da programação estão shows nacionais como Barões da Pisadinha, Fernando e Sorocaba, Turma do Pagode e das Aranhas. A rainha da 21ª edição da Festa do Vinho, Isis Gonçalves, convidou a população para prestigiar o evento. Eu sou a Isis Gonçalves Inocente, sou a rainha da 21ª edição da Festa do Vinho. Ao meu lado a primeira princesa Helena Serafim Couto Menegon, e do meu outro lado a segunda princesa Débora Rossi Salve Mundo. Gostaria de estender o convite a todos para a nossa festa, que irá acontecer na próxima semana, dos dias 9 a 13 de agosto. Será uma festa para todos, com ótimos vinhos, uma ótima gastronomia, boas culturas e também ótimos shows nacionais. Esperamos todos vocês semana que vem em Uruçanga. O deputado José Milton Schaeffer, do PP, destacou a importância da festa para o município. A Festa do Vinho, ela retrata muito da nossa cultura. O Uruçanga é berço da colonização italiana no sul de Santa Catarina, são 145 anos dessa colonização. O Uruçanga é berço da uva guete, referência em uva, a única que existe nessa região. E tem, além disso, um povo alegre, é uma gastronomia diferenciada, uma cultura maravilhosa. E, portanto, essa festa é um ícone em termos de divulgação.